Música Bem, estamos em frente à Igreja da Sé no Crato E não foi muito difícil encontrar em meio à multidão os convidados O noivo, porque é o que é o mais alto e também é o que está mais nervoso É o doutor Marinos, tudo bem? Como é que vai Marinos? Boa noite, hoje está tudo em paz, o coração que está a mil Está tudo em paz, agora é o nervoso, natural Com certeza, adrenalina que está... não tem nem palácio para poder justificar Realmente assim, o coração está dando aquele nó na garganta Está dando saltos Está pulando Marinos, me diga uma coisa, é uma surpresa muito grande para a Vandellé A Vandellé não sabe que o programa Noivos em Foco veio até o Crato E é para acompanhar toda essa emoção de vocês, ela não sabe de nada Não, sabe não Uma surpresa para ela? Com certeza, uma grande surpresa para ela, ainda mais que ela é bastante tímida Então, isso aqui, quando for para poder botar ela no microfone, ela vai se sair bem Mas, vai ser uma grande surpresa E você já acompanhava Noivos em Foco e ela também? De vez em quando? De vez em quando a gente assistia, eu tive a oportunidade de conhecer Noivos em Foco Em outro programa, onde meu primo foi o noivo O Tiago O Tiago Perfeitamente, e participou no programa Agora, me diz uma coisa, Marinos O que, nesse momento, você está de frente à igreja, a sua noiva quase chegando Os familiares, os amigos O que você, nesse momento, diria para ela? Digamos que ela esteja ali O que você diria para ela? Palavras do coração Vanderlei Como eu lhe disse, há seis anos Porque hoje, é o dia que a gente completa seis anos que a gente se conheceu Seis anos que a gente está completando e unindo nosso amor E eu posso só dizer, eu te amo Porque, quando eu falo eu te amo, eu falo no amor sem limites Eu falo no amor inacabado Diferente do que eu botar algo indefinido, como eu te amo muito Por quê? Porque muito é definido, mas porventura tem um limite Mas só eu te amo Demonstra tudo o que o meu coração e o meu ser tem por você Eu te amo, Vanderlei Olha aí que maravilha, hein, Vanderlei Uma declaração dessa porta da igreja Olha, maravilha, vai correr tudo bem E uma declaração dessa tão próxima do dia dos namorados Mas aí vocês vão passar o dia dos namorados Que é dia 12, né? Já casados, não é isso? Com certeza Dia 12 já vamos fazer o nosso primeiro dia dos namorados Já enlaçados Enlaçados Como diz, eu estou na coleira Tá certo Marilis, olha que Deus abençoe você Vai correr tudo bem, viu? Fique tranquilo, a gente conhece muito isso A gente já foi a muitos casamentos E vai correr tudo muito bem, viu? Por isso já sabe, fique por aí Você está muitíssimo bem Você está no Noivos e Foco Diretamente do Crato Marinos e Vanderlei Estão dizendo sim Para um futuro feliz Chegou a hora da cerimônia E o programa Noivos e Foco Vai mostrar pra você Toda a emoção De Marinos e Vanderlei Diretamente da Igreja da Sé No Crato Acompanhe She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them When they cry She may be the reason I'll survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and red years Me I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life is She 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 Olho para o céu Por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre e espontânea vontade Que vocês estão aqui celebrando O sacramento do matrimônio Sim Sim Tantas estrelas Dizendo da imensidão Eu, Marinhos Te recebo, Maria Helena Como minha esposa Do universo nós A força desse amor Eu, Maria Helena Eu, Marinhos De recebo, Maria Helena Como minha esposa Nos invadiu Você, com alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Nós somos rainha e rei Eu, por ser um pássaro Eu me coloco em tuas mãos Eu me coloco em tuas mãos Obrigado.